E aí, tio Chico Malacabado, bom? Oi, Vitória! Beijo! Tô bom. Aqui quem fala novamente é a Vitória Nobre, de Montes Claros. Oi, Vitória! Tô aqui nesse exato momento, saindo do meu serviço. Eu e minha bike, minha magrelinha. Fazendo um percurso diário de 7 quilômetros ida, 7 quilômetros volta, aproximadamente. De casa a trabalho, trabalho e casa. Boa! Enquanto isso, segue o plano de juntar o dinheirinho pra moto, né? Isso. Logo, logo, tô dando um rolezinho de crosser. Segundo suas recomendações, decidi que é a moto ideal pra mim. Mas minha pergunta hoje, tio Chico, é sobre o seguinte, bicicleta. Eu sou uma pessoa que há mais de 10 anos, anos de bicicleta, frequentemente. Quase todos os dias. Faço passeios, gosto de fazer trilha. De subir serra. E eu queria te perguntar, tio Chico, como eu sou iniciante nesse mundo das motos. Pilotei pouquíssimas vezes na minha vida. Eu queria te perguntar se a minha experiência de bicicleta faz diferença pra iniciar no mundo das motos. Você acha que uma pessoa que tem experiência de bicicleta, que anda no trânsito do dia a dia, consegue passar no corredor, né? Tô atenta aí às movimentações dos carros e motos na rua. Você acha que isso realmente faz diferença pra quem vai andar de moto? Ou realmente o fato de você estar num veículo motorizado que atinge velocidades maiores é completamente diferente? É isso, tio Chico. Fala um pouquinho pra gente o que que você pensa sobre quem anda de bike e vai começar nas motos, valeu? Muito obrigada. Um beijo. E boa sorte na vida. Tem mais, tem mais. Ah, e só mais uma coisinha rápida, tio Chico. Aproveitar mais uma vez pra te agradecer, assim, de coração. Eu sou muito grata pelo conteúdo que você produz aqui no YouTube. Nossa, é muito esclarecedor. Eu acompanho outros canais já tem um tempinho já, mas o conteúdo que você produz faz toda a diferença, viu? Gosto muito do jeito que você aborda os temas, né? Direto ao ponto, sem fazer os viés de confirmação, né? Que a galera tanto gosta. Então, só gratidão, viu, tio Chico? Muito bom ter alguém que nem você produzindo conteúdo aqui nesse Mundo Duas Rodas, tá certo? Valeu demais. Ah, que delícia ouvir porque, primeiro, que é uma garota que tá participando. Eu adoro quando as meninas fazem parte do motociclismo. É o que eu mais quero nesse Brasil, é cada vez mais as meninas entrando no motociclismo. Eu acho que é o que a gente mais quer. Eu fico muito orgulhoso porque os meus inscritos, principalmente as pessoas que estão participando na live, quando eles veem que tem uma menina participando do chat, eles são muito carinhosos. E eu fico tão feliz quando eu vejo a participação de vocês. Então, meninas que estão assistindo o canal, eu sei que tem muitas meninas que assistem. Então, participem da live, participem do chat, mandem perguntas, mandem comentários, como fez a Vitória. Tem outras meninas que participam porque vocês vão ser muito bem acolhidas. O meu público é um público que acolhe muito a todos, tá? Eu fico cada vez mais feliz quando eu vejo a mulherada entrando no motociclismo porque as mulheres, elas são mais prudentes do que nós, tá? No trânsito. Sempre foram. Vitória, a primeira coisa que eu tenho que te parabenizar é sobre o seu planejamento. Assim como você, tem vários inscritos e inscritas que também rodam de bike juntando dinheiro para comprar moto. E alguns inscritos e inscritas que já adquiriram suas motos rodando anos, 24 meses, 36 meses, rodando de bike juntando dinheiro com foco na moto. Isso é louvável. Isso é louvável. Sabe? É difícil. É muito difícil nos tempos de hoje. Nos tempos de imediatismo, das pessoas serem ansiosas, pouco planejadas, querem tudo para ontem, tudo para hoje, tudo para agora. Difícil a gente ouvir isso, né? Mas tem, tá? Tem muita gente que faz isso aí como a Vitória faz. Vai lá, pega a bike. Não, vocês perceberam algum tipo de fala sentindo um sacrifício de andar de bike? Não, ela adora andar de bike. Tá aí. Tem muita gente que faz o seu planejamento assim. Tem gente que até compra a moto e continua andando de bike. E tem a moto para poder se divertir, curtir, etc. E aí, preciso te parabenizar, porque assim como você, Vitória, tem uma baralhada de gente que também faz o mesmo. E que sirva de exemplo para outras pessoas. E segundo, sim, eu entendo que pessoas que, nesse perfil seu, que andam de bike, se deslocam diariamente no trânsito. Porque, gente, de acordo até com o nosso código brasileiro de trânsito, bicicleta faz parte do nosso ecossistema, tá? De trânsito. A bike, a bicicleta, ela também é um veículo na via. Inclusive nós temos que respeitar a bike. É o que a gente menos vê nas grandes metrópoles, mas isso é muito comum nas cidades menores. Claro, tem gente andando de bike nas grandes metrópoles, mas é muito menor a quantidade do que a gente vê em cidades menores, como Montes Claros, que é uma cidade que eu sempre passo quando eu vou para Campinas ou quando eu volto. Então é a cidade, eu conheço a cidade, é uma cidade que eu sempre passo e fico, né? Eu paro em Montes Claros, adoro Montes Claros. E é uma cidade que eu tenho muito carinho também pelas pessoas de Montes Claros. E, sim, você com essa experiência de bike, e bike a gente conta também no nosso ecossistema de trânsito, você tendo essa experiência diária nos carros e na sua faixa, claro, e respeitando o espaço da moto, da bike, isso faz diferença, tá? Isso entra naquela estatística quando eu digo, tem noção de trânsito? Eu sempre coloco carro, né? Quem tem carta B, né? Eu sempre faço isso porque é muito difícil ter pessoas aqui que já tem experiência de trânsito na bike, de eu poder usar isso como referência. O certo é eu falar quem tá na bicicleta e quem tá no carro e já tem experiência de trânsito. Isso é o correto. Então, no seu caso, Vitória, sim, é válido, tá? É muito válido pra você já ter essa experiência no trânsito. E o melhor de tudo é que você tá começando com a moto muito boa pra essa realidade. A moto de baixa cilindrada, né? Baixa potência. Você vai sair muito bem. E, novamente, parabéns pelo seu planejamento, tá? Que sirva de exemplo pra mais pessoas. E... E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto